Notícia de última hora, a gente vai correndo, eu não tenho que dizer, vai correndo, buscar essas informações, porque saiu, a justiça colocou, soltou, eliminar, que nega, atenção, torcedor rubro-negro, torcedor que é da oposição, da situação, ele não se decidiu, eliminar, que a justiça agora, foi agora, tá aí na tela pra vocês, soltou, é que a candidatura do Luciano Bivar, que é deputado reeleito, está impugnada, está indeferida, ele não pode ser candidato à presidência do esporte, cabe recurso, Nicolas, cabe, mas é muito difícil ter alguma outra conclusão, a não ser essa, que a justiça já deu, e já deu, claro, em consenso, né, depois de preços julgamentares, então vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, é um assim, é uma, como é que posso dizer a vocês, é uma forte, né, como é que posso dizer, é uma forte, cara, assim, é porque a justiça é muito complicada, mas uma forte chance, tá certo, do candidato do Yuri Romão, né, pelo esporte do futuro, que é candidato da situação, né, ganhar e ser proclamado presidente do esporte pelos próximos dois anos, e por quê? Porque o Luciano Bivar já foi impugnado também, já foi indeferido pela comissão, não pode, né, ele teve a chapa já, né, infelizmente, mudadas de um, mudadas de outro, conflimento pra ele, com certeza, né, e tá dentro desse passivo aí, coisas que realmente não estão batendo com o que a torcida do esporte quer nesse momento, é SAF, é não sei o quê, e o Luciano Bivar sempre redigindo, 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 que não quer vender clube, que ama o clube, que não quer vender clube, que ama o clube, que quer vender clube, que não quer, enfim, isso dá um cansaço muito grande, mas a notícia da noite é que, segundo o Aliminar, que saiu na justiça agora, foi indeferida a chapa, ou melhor, a candidatura do Luciano Bivar, então nesse momento, né, vamos aguardar isso aí nos próximos capítulos, vamos nos atualizando a cada momento aqui, porque é informação nova, é informação quentinha, vindo agora, vai sair essa liminarzinha da justiça pro esporte do clube do Recife, pra todo mundo ver e pra todo mundo repercutir, aqui a gente repercute sim, essas notícias que dão arra realmente aí de, eita, Luciano Bivar, como é que tá a fazer agora, né, três vezes já, agora foi pela justiça, já tem sido pela comissão eleitoral do esporte, né, dentro do esporte também, infelizmente, tudo isso é porque eleição do esporte, né, muita gente querendo voltar ao poder de novo, isso que acaba com o esporte do clube do Recife, mas o Yuri Romão pode ser proclamado a qualquer momento aí, no presidente do esporte nos próximos dias, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, mas nesse momento, impugnada a candidatura do Luciano Bivar.